Um dia inteiro comendo nas conveniências coreanas. Um dia é esse e agora eu vou entrar com vocês e mostrar tudo que tem aqui dentro. Aqui tem as coisas que estão fazendo promoção. A gente tem muitos sorvetes, muitos mesmo. Olha isso, quanta quantidade de sorvete. E aqui tem mais coisa. Gente, olha a variedade de bebidas que tem aqui. É enorme a variedade de bebidas que tem aqui. Muita coisa, né? Simplesmente o corredor de guloseimas. Muita coisa. Estão as coisas refrigeradas. Tem muita opção de bebida aqui, de leite também. Isso aqui é tudo opção de leite. Acho que eu vou pegar um... Olha o que eu pego, gente. Vou pegar um leite que eu nunca bebi, esse daqui. Eu nunca bebi, esse daqui eu já bebi tudo no TikTok pra vocês. Gente, as minhas escolhas pro café da manhã foram... Esse pãozinho aqui que tem teriyaki e ovo mexido. E essa bebida aqui de milkshake. Tá escrito que é milkshake e salem. Vou pegar... Vou beber isso aqui primeiro. Nossa, tem gostos completamente diferentes do sorvete. Porque isso aqui tem sorvete, isso aqui, né? Prova aí, Camila. A minha irmã tá aqui na frente. Gente, minha irmã vai começar a gravar vídeo. Então siga ela, Camila e Ju. Ainda não criou a conta. Ainda não criou a conta, mas eu irei avisar a vocês se... Ele vem dentro de um... Nossa, vazou aqui atrás. Mas é que tem gosto de sorvete do médico. Né? Tem gosto de sorvete do médico. Nossa, tá difícil de tirar o pão aqui. Olha, pão sem casca. Tem gosto de... Patê de atum com ovo. Não sei porque tem gosto de patê de atum se é frango. Mas tem gosto de patê de atum. Ufa e maionese. Ah, não tem gosto de frango esse aqui. Hum. Gostoso, gente. Gostei. Acho que esse aqui ficou assim porque eu meio muito bem encheado. Hum. E ele é meio docinho, sabe? Ele é meio docinho. Aí... É tipo doce e saudado junto. É bem gostoso. Eu queria aqui no Brasil também vender esse... Sandwich assim, só que... Mais em conta, porque vende. Só que é o olho da cara. E, gente, agora dá almoço. Agora vamos lá comer de novo. Olha a minha espinha. Tamanho do mundo. Eu vou entrar aqui de novo. A moça deve achar que eu sou... Eu não faço nada da vida. Vou tirar isso pra parte... De... Coisas quentinhas. Eu não sei o que eu pego, gente. Tem... Topoqui. De onion. Esse aqui é o poqui. Esse aqui parece bom. Eu acho que eu vou pegar um miojo. Só que eu não sei qual miojo eu pego. Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade. Tem muito tipo. Ah... Acho que eu vou pegar... Não sei o que eu pego, gente. Uma coisa que não é apimentada. Tigue mudon. Vou pegar um desses aqui. Que é tipo mudon. Eu não sei se você conhece. É tipo um negócio japonês. Ah, é pra beber. Eu não sei o que eu pego pra beber também. Eu sou muito indecisa. Que vem de bicho de seda. E... Qual é o nome? Isso aqui. Que é... Tipo... Concha. Vou pegar um iogurte. Tá um amplo a sua. Não você compra um e leva um. Na Coreia é isso que é bom. Você compra um e leva um. Quando entra aqui... Você se depara com esse espaço aqui. Que você prepara toda a sua comida. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Preparando a comida. Eu vou tirar primeiro aqui os... Olha os negócios aqui. Olha os que fecham. Dentistas que estão vendo isso. Não me matam. É que não tem tesoura aqui. Esse meu cabelo que só me atrapalha. Do que mais ajuda. Aí eu vou abrir aqui. Como é que você faz isso aqui? Eu não tenho ideia. Aí... Ah, vem assim. Separadinho. Esse é o bolinho de arroz. Aí vem o pozinho dentro também. Ah! Aí eu vou pôr... O micro mais aqui. Você vai comer inteiro? Não. A minha irmã me deu um negócio pra provar e é ruim. Não sei não. Aí, olha gente. Aqui tem negócio de água quente. Aí você enche cola quente. Eu vou encher até o listeio. Aí você coloca o sachê. Esse daqui é de sabor queijo. Aí não vai ser apimentado. Rosinho, amarelinho. Aí acho que tem que colocar no micro-ondas. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, tem que colocar dois minutos no micro-ondas. Vou colocar aqui. Aí... Eu vou abrir esse daqui também, que é um miojo. Um miojinho. Olha. Aí eu vou tirar o pozinho e colocar no quente. Vocês não conseguem encher o que eu tô fazendo. Que droga. Aqui o miojinho. O pozinho também não é apimentado. Gente, eu tô zero coisa apimentada. Hoje veio me dar uma coisa apimentada. Gente, trouxe aqui as coisas. Botei no micro-ondas. Nossa, que quente. Ai, eu vou dar um hachi aqui também. Olha aqui. Que coisa de cano, hein? Não gostei, não. Não tem gosto de queijos aqui. A minha irmã tá se ardendo toda por causa daquele espeto lá que ela me deu. Oba. Vou provar esse iogurte de morango e acute de morango. Minha irmã bateu a cabeça, meu Deus. Muito bom. E esse acute de uva verde. Gente, por que no Brasil não tem essas coisas? Nossa, gente, é muito bom. Esses molhinhos de arroz é meio assim. Vamos explicar. Tem muito gosto de curry. Tem muito gosto de curry. E não é aquele curry coreano, é aquele curry indiano. Mas assim, a textura é boa. Parece um nhoque. Como eu sempre falo, tá? Porque é um nhoque coreano. Aí eu vou comer esse miojo. Chimimudon. Que é... Udon frito. Traduzindo literalmente. Eu vou ensinar o jeito coreano de comer miojo. Eu vou ensinar o jeito coreano de comer miojo. Esse aqui, no começo, eu não gostei. Mas depois que você vai comendo, tem um gostinho bom. Um gostinho do curry só. Tá, e de lenda? Olha, ensina esse aqui, gente. O papel tá comendo. Ah, você pode também fazer um pratinho com o papel do miojo. Você pega assim, dobra na metade, aí dobra na metade de novo. Aí você vai ter esse triângulo. Aí você abre aqui no meio do triângulo. Aí você vai ter um pratinho. Aí você pega o miojo, aí coloca no pratinho. É bom pra quem não consegue comer coisa quente. Aí você estiria aqui. Aqui também tem os... Os... Qual é o nome disso? Esse aqui, sei lá. Mas tem aqui dentro também. Eu gostei muito desse iogurte de... Iogurte de uva verde. Nossa, muito bom. E esse aqui é o que minha irmã comprou. É uma bebida de aloe. Babosa. Tem o de água sanitária. Nossa, Camila, você só escolheu coisa ruim, velho. Só escolheu coisa ruim. Você não sabe escolher, não. Nossa, que gosto de alvejante. O que é alvejante? Aquele negócio que limpa. Pronto de limpeza. Quer provar? Acho. É que tá apimentado, só que tem uma coisa quente. Chegando. Chegando? Esse miojo é muito gostoso, sim. Acho que no Brasil também tem, nas lojas coreanas. Olha. Fiquem mudando, né? Esse daqui. Quem não gosta de miojo muito apimentado coreano vai amar esse daqui. O que você achou do topo aqui? O que você acha? O bocadinho. Gatinho, não? Tem bastante mojo de coisa industrial. Tem bastante mojo de coisa industrial. Por que você sempre repete o que eu falo? Porque você fala muito baixinho Gente, a minha irmã e eu sempre tem uma briga Que é, ela fala que eu falo alto e eu falo que ela fala baixo Vocês conseguem ouvir direito o que elas falam? Porque ela fala Porque eu, quando ela fala baixinho, eu não uso nada É briga de introvertido e subvertido Olha, ela tinha que chegar perto do microfone pra falar Eu já falo aqui, longe Nossa, o meu preferido foi esse daqui, até hoje Não, até hoje não, até lá Um pouquinho, um pouquinho Ele fez esse palito Mostra aí o pratinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Muito bom Esse foi o meu almoço Gente, tem até uns narutos aqui dentro É naruto isso aqui? É Naruto E tem outro também, de outra forma Tá bom Até a janta Gente, já é de noite agora Tô indo Eu não sei se vou pro Xiu, que é o Cu Ou se eu vou pro Dias Eu tô na dúvida ainda Mas eu vou entrar nos dois pra ver o que tem pra comer Aí eu decido Bem-vindo pro Dias Que é o mais perto aqui E eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro Acho que já mostrei, né? Acho que eu vou pegar um hot dog E tem várias opções de marmita Acho que eu vou pegar esse daqui Tem esse daqui Tem esse daqui Tem esse daqui também Mas acho que esse daqui parece mais gostoso Tem pizza também Tem ovo Tem sopa Tem sopa Tem Konami sushi coreano Kimpap, né? Tem mini Sanga kimpaps Que são os kimpaps também Só que em formato de triângulo Tem hambúrgueres Tem sanduíche Pra marombeiros também Tem frangos Tem cani Aí tem vários cafés Também E refris Tem tudo aqui As coisas que eu escolhi Vou esquentar o que é pra esquentar Eu vou deixar isso aqui de fora Esquentar isso daqui Vou abrir pra esquentar Gente, isso daqui Tem que Tem coisa Que não é apontar no microondas Aí ele vem separado Pra você tirar fora Esqueci de pegar rachia Eu vou lá pegar depois Nossa, é muito difícil Tirar esse quarto Deu Vem assim Certinho pra janta Aí eu vou esquentar eles Ah, e tem que tirar Acho que tem que tirar a tampa Pra esquentar É, eu vou tirar a tampa E essa saladinha de maionese Não é pra esquentar Aí você tem que tirar Aí você tem que esquentar 1 minuto e 30 A 2 minutos Eu vou esquentar a 2 minutos Ah, e esse hot dog Também tem que esquentar Parece que o que quer Pra esquentar 1 minuto e 50 E também o hot dog Pra esquentar O prato esquentado Já Aí A saladinha de maionese Tem que colocar aqui Nossa, o hot dog Tá fazendo barulho Aqui, ó Não sei se ouviram Piii Assim E gente Agora eu vou comer Aqui com vocês Gente, não dá pra ver Aqui, né Pera, deixa eu colocar O hot dog Não O hot dog Aqui aqui embaixo Não dá pra ver melhor Assim Ou não Nem assim Assim dá pra ver melhor Será? Ela vai amassar o hot dog Mas tudo pra vocês Conseguirem ver Aqui Vou provar Nossa Espero que não deixe cair Na blusa Porque é do meu pai Aqui Esse aqui é um Omu Omu Que é bolinho de peixe Hum Hum Bom Esse aqui é um Uma Salsicha Salsicha da Coreia É muito bom Ele faz crack Não é aquele Salsicha fronk Muito bom Provar o Kimchi É um kimchi frito Frito não Refogado Então Provar a saladinha De maionese Que tem aqui É aquela saladinha De maionese Com De macarrão Ah Nada demais Achei Tipo Normal É isso Esse foi Tudo que eu como Numa conveniência Que ele ia comer No cu Também Só que Ele não tinha Opção de marmita Terminei Para que vocês tenham gostado Do vídeo Tchau Tchau